Interrompemos o programa Cultura Ponto a Ponto para voltarmos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma Rousseff recebe daqui a pouco os atletas brasileiros que competiram nos Jogos Parapanamericanos Guadalajara 2011. Esta foi a quarta edição dos Jogos e a primeira vez que o Brasil vence uma competição multidesportiva fora do país. A repórter Ana Gabriela continua por lá conversando com os atletas. Oi Ana. Oi Renata, boa tarde. Bom, eu estou aqui agora com a nadadora Letícia Lucas Ferreira. Ela sofreu um acidente aos 10 anos de idade, ficou paraplégica, mas vive uma história de superação. Ela venceu, trouxe aqui um bronze e uma prata e conta pra gente como é que é a sensação. Então, Letícia, você já participou do PAN no Rio de Janeiro e agora trouxe aí de presente para o Brasil duas medalhas. Como é que é essa sensação? Olha, a sensação de participar do PAN no Rio foi maravilhosa por estar em casa, mas eu não consegui nenhuma medalha. E agora participar do Parapano México e trazer duas medalhas para o Brasil, a sensação é mais gostosa ainda, porque eu saí de casa, fui representar o Brasil e voltei com essas duas medalhas lindas. Estar hoje aqui no Palácio do Planalto para encontrar com a Presidenta Dilma, isso também é um reconhecimento para vocês? Olha, eu confesso que eu nunca imaginei que eu fosse receber os cumprimentos do Presidente do Brasil e eu estou muito feliz e muito orgulhosa das minhas conquistas e eu acredito que representar todo o Brasil, todos os atletas e as pessoas com deficiência aqui está sendo muito importante. Você também recebe o Bolsa Atleta, né? Na sua trajetória, em que que esse benefício ajudou? A Bolsa Atleta foi o meu primeiro tipo de patrocínio que eu recebo desde 2010 e para mim mudou totalmente a forma como eu invisto no esporte, porque me deu possibilidade de melhorar a qualidade de vida, qualidade de treinamento, possibilidade de viagens, já paguei treinador com o valor da Bolsa Atleta, então assim, mudou totalmente, abriu um caminho novo para mim, que eu vejo que eu tenho mais possibilidade com esse valor que eu recebo. E os planos para o futuro? Eu vejo que você já está pré-credenciada aí para as Paralimpíadas de 2012? É verdade, eu tenho já dois índices, quatro índices, na verdade, e estou lutando e treinando para conseguir estar melhor ranqueada e aumentar a minha chance de convocação. Que mensagem você deixa para os paratletas que porventura ainda não correram atrás do sonho, para que eles possam fazer como você? Que acreditem que não é fácil, não é fácil ser atleta, não é fácil dedicar só ao esporte, mas é muito gratificante voltar a ter medalha, ter esse reconhecimento que a gente está tendo hoje. Parabéns pelo resultado, obrigada pela entrevista. Bom, Renata, nós continuamos por aqui acompanhando a cerimônia, voltamos ao estúdio. Obrigada, Ana. Bom, e só para a gente reforçar aí na natação, competimos em 83 provas, ficando com ouro em 38% delas. Destaques para Daniel Dias, que levou 11 medalhas de ouro, e André Brasil, com seis medalhas. Isso sem falar em jovens, como Vanilton Filho e Caio Oliveira, com de apenas 18 anos, e Thalisson Glock, com 16 anos. Todos esses foram medalhas de ouro em natação no Brasil. Bom, por hora é só, a gente pode voltar então a qualquer instante com mais informações sobre aí a expectativa dessa cerimônia que a presidenta Dilma Rousseff recebe daqui a pouco no Palácio do Planalto, os atletas do Parapan-Americano Guadalajara 2011. Você pode acompanhar conosco aqui pela NBR, nos canais NET, Sky, Oi TV, Embratel ou por sua operadora local. Pela internet no nosso site, no endereço da presidência da República ou no blog do Planalto. Continue então agora a assistir o programa cultura ponto a ponto. NBR, a TV do Governo Federal.